E a gente volta falando do Campeonato Brasileiro de Futebol Série C. Olha, o Confiança estreia esta noite, daqui a pouco, na competição, hein? O repórter Vinícius Mercenas tem mais informações sobre este assunto, né? Confiança, que vai jogar daqui a pouquinho na Arena Batistão. É isso, Vinícius, boa noite pra você. Oi, Gilvan, muito boa noite pra você, pra todo mundo que tá com a gente aqui no Jornal do Estado, na TV Atalaia. Pois é, Gilvan, é noite de estreia no Campeonato Brasileiro da Série C. Só que hoje, possa ser que não tenha tanta emoção. E o motivo é que o portão fechado, viu? Sem torcedor na Arena Batistão, que é onde vai acontecer daqui a poucos instantes essa disputa, Confiança em Londrina. Isso por conta de uma penalidade que o Confiança sofreu ainda em relação ao ano passado. E essa pena era pra ser aplicada em 2023, inclusive. Mas houve recurso e foi implementada agora nessa noite de estreia da Série C. Vamos falar um pouquinho em relação aos dois times, que vão estar entrando em campo daqui a poucos instantes, por volta das oito da noite. Confiança, ele vem aí, né, o espírito de vitória. Ganhou o Campeonato Sergipano. O Campeonato Estadual aqui foi para os pênaltis contra o seu maior rival, né, o Sergipe. Foi para os pênaltis e garantiu, portanto, essa vitória. Já em relação ao Londrina, o histórico não é positivo não, viu, Gilvan? É histórico de derrota mesmo. Isso porque as últimas disputas, né, do Londrina, o famoso Tubarão, foi contra o próprio campeonato, no Campeonato Paranaense, né, na última temporada e foi iluminado pelo próprio Atlético nas quartas de final. Depois disso, o Londrina chegou, inclusive, a disputar com o Corinthians, mas também acabou perdendo por 3 a 0. Em ambos os times, né, o elenco, ele vem aí focado através da competência dos técnicos, no caso do Confiança, o próprio técnico que vem desenvolvendo uma atividade, né, ao longo de toda a temporada, que é o Gerson Guzmão, e do Londrina, que é o técnico Emerson Ávila. Eles estão aí elaborando nessa etapa final, portanto, do Campeonato, né, do Campeonato Estadual, que teve lá no Paranaense, do Sergipão aqui, para iniciar agora essa nova temporada, no caso, na Série C, com o elenco mais entrosado, mais engajado, e tendo um pouco mais da finalização em campo, para que o resultado fosse ainda mais promissor. A gente vai seguir acompanhando e mais detalhes amanhã, ao longo da programação. Giovanni. É triste, né, Vinícius, ver um jogo de futebol sem a torcida, né? Mas o que fazer, né? Obrigado, viu? Boa noite para você.